Calma, você não está daltônico ou algo do tipo, está tudo rosa mesmo. Você sabia que a maior parte dos consumidores do EcoSport são mulheres? E que, por coincidência ou não, o desenvolvimento do novo modelo teve a participação de muitas mulheres? Então, editor, tira essa tela toda rosa aí e vamos ao que interessa. A Ford reuniu em seu campo de provas em Tatuí, interior de São Paulo, 50 mulheres entre influenciadoras digitais e jornalistas para conhecer mais o EcoSport com estações de gincanas, jogos de raciocínio e, claro, test drive. E tudo sob o comando delas também. Bom, nós estamos aqui hoje, gente, para fazer uma apresentação do EcoSport para mulheres. E por que para mulheres? Primeiro porque temos um universo de mulheres que trabalharam nesse carro e eu sou uma delas. E porque também a mulher, ela gosta de detalhes, ela gosta de requinte e a gente fez um trabalho muito profundo nesse sentido no EcoSport e na parte de interior. O que acharam do interior? Essa é a versão topo de linha Titanium, que vem equipada com motor 2.0 de 176 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades. A sala que a gente está aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo, o Escape 60. Então, a intenção aqui é mostrar um pouco, não só a respeito do carro, mas principalmente a respeito dos motores que nós temos, tanto o 2 litros quanto o 1.5. Essa é a estação de versatilidade. O novo EcoSport, vocês podem ver que aqui a gente está mostrando toda a amplitude de porta-malas. Como é que a gente faz isso? A gente associa o novo sistema de rebatimento de bancos, muito mais fácil de fazer. Combinando com a soalha inteligente do porta-malas, a gente consegue ter um efeito reto e aproveitar totalmente o espaço do porta-malas. Bom, agora vamos para a ação? Elaboramos um test drive, tanto na pista de asfalto como na pista de terra, para que trouxesse a sensação de elas estarem inseridas num campo de provas, onde a gente desenvolve produtos, onde a gente testa os carros. E durante o test drive, a gente teve a oportunidade de ter interface com elas e mostrar para elas quais foram esses aspectos desenvolvidos para as mulheres e que facilitam o nosso dia a dia. E no meio dessa mulherada toda, um engenheiro representou os consumidores conectados. Eu sou de conectividade e vou falar um pouquinho do SYNC 3, que é a nossa central multimídia, a nossa plataforma de conectividade, onde nós temos uma tela de 8 polegadas, que é bem grande e uma das maiores do mercado. Então você pode usar alguns aplicativos, como por exemplo o Filho Sem Fila. E ele serve para avisar a escola que você está indo buscar o seu filho. Uma mensagem chegue para o inspetor e avise que você vai estar na porta da escola. Dessa forma, deixando tudo mais seguro, de uma forma mais dinâmica e garantindo assim a segurança e evita a formação de fila dupla e tudo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho